Nas vastas savanas africanas, onde a lei da natureza governa brutalmente, as manadas de búfalos operam como uma comunidade unida, com instinto de sobrevivência. Quando um membro da manada é atacado por leões famintos, os búfalos mostram uma incrível capacidade de trabalho em equipe para tentar salvar seu companheiro em apuros. O ataque de leões a um búfalo é um momento de caos e desespero, mas a resposta da manada é rápida e coordenada. Enquanto os leões se lançam sobre sua presa em uma explosão de violência e dentes afiados, os outros búfalos se reúnem em torno do membro atacado. Essa demonstração de solidariedade não é apenas um reflexo do instinto de proteger, mas também uma estratégia inteligente para desencorajar os leões e dar ao búfalo uma chance de escapar. E nesse caso, os leões não sabiam que a manada iria fazer isso para salvar seu companheiro que estava sendo morto. Esse é um momento inacreditável, onde mostra um búfalo já caído no chão após ser atacado por um bando de leões. Mas o que os felinos temiam aconteceu. A manada furiosa de búfalos veio ao resgate. Os búfalos se aproximaram e os leões ficaram lá em cima do búfalo. Porém, em um certo momento, eles não aguentaram. A manada atacou os leões que precisaram fugir para não serem mortos. Logo em seguida, o búfalo levantou. Os leões ainda atacaram a manada para pegar outro búfalo. Mas não obtiveram sucesso. Dessa vez, esse búfalo teve sorte dos seus amigos terem voltado para salvar sua vida.